2 horas, tracos do anil, 8 horas, repórter racional, 9 horas, programação infantil, 11 e meia, caiu, meu dia espanhol na TVE, meio de meia, jornal, aviso aí, notícias de Brasília, 1 hora, repórter nacional, 1 e meia, jornal, olha a foto, 2 horas, programação infantil, hum, 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 esse, Fábio, William, chato, sou infantil, 3 horas, 4 horas do filme, é de macaco muito louco, 5 e meia, mundo do fã, 1, carteira de fã, 6 horas, 3 horas, filhos e atitude.com, 7 horas, jogo de zoeira, 7 e meia, mundo da arte e fotografia, 8 e sem venda, recorte, cucuil, 9 horas, repórter nacional, 9 para as 10, viva a leitura, 10 horas, livro fechado, 10 e meia, mexa a música, não, 10 e meia, direito em debate, 11 horas, sessão de 15 horas, usuando, 0 e 50, 10 minutos, 1 hora, hum, hum, hora, olhar, 2005, 2 horas, a noite é uma porcaria, 3 horas, encerramento com o hino nacional brasileiro, ai, tá travando, velho.